Muito obrigado pra todas as 4 mil pessoas que vieram aqui com a gente e fizeram um café agotado dessa festa. E eu vou dar uma dica pra vocês. Eu faço meio assim, quando o povo quer me xingar. Eu só tenho dois passos. De uma na peruca, que é de cabelo branco, gente, é o que eu vou falar. Olha o cara do homofóbico, ou de quem quiser. E eu já falo assim, ó, aceita que eu sou gostosa. E eu quero ser rock em geral! E eu quero muita energia agora. E eu quero ser rock em geral! E rola toda a madrugada, meu marido sai de casa. Vou cantando o caralhão, assando o que é o cara. Não vai se ligar na parada, esse pau é meu mandado. Enquanto tu dormi no braço, tô pregando vários marcos. Não me chame diamante, eu uso ele pra lesar. A calça é bom pra calcular, pra garantir os meus cargos. Eu sou a minha de um bar, e vou cantando o que eu sei bem. Vou trair no meu marido, e ele te vai se fuder. Ei! Te fruto aceitar, eu sou da garota. Eu tava te amar, mas não quero, porque eu sou mais focosa. Ei! Te fruto aceitar, eu sou das quatro. Não podia nunca te chorar, só uma nota perigosa. Ei! Te fruto aceitar, eu sou da garota. E eu não vou te matar, vou cantar nas suas portas. Ei! Te fruto aceitar, eu sou da garota. O que é o nosso PC? Eles gostam de abrir o outro A minha filha, a minha filha A minha filha, a minha filha A minha filha T осorbrou Eu sou a fúmula紅 O otário está um tolado Na esse chante da parada Até de frente a queda Chocando na tacaranha Pra junto que eu tô com essa queda É com o do, vem com tudo, vem com tudo E eu sou a fúmula Herdique I wanna wanna Luka estudo Tô traindo meu marido E ele vai topado Siz giameru Eu sou uma fulgosa, eh, seu futuro aceitá eu sou um meu sono A gente anda chorar, uma causa perigosa, eh, seu futuro aceitá eu sou um sono Que eu não me deixei a pecar ocak na sua esposa, eh, seu futuro aceitá eu sou um sono Que eu não os desvio que sou uma canavirota Como porque você vai cair victims, Por dor, que sesom Quem é a terra parqueira? Pobreira, minha guerra, tive os bons Um futuro no encore de nossa cara, As casas de reserva, A CIDADE NO BRASIL